E então hoje eu vou falar sobre Growth Hacking. O que é Growth Hacking? Virou palavra da moda, tem um montão de gente perguntando sobre isso no LinkedIn, comentando e tal. Cara, Growth Hacking nada mais é do que marketing orientado a experimentos. Growth Hacking combina estratégias de marketing, programação e análise de dados. Então é uma combinação desses três fatores e tem um único objetivo, entregar mais eficiência. Um caso que eu gosto de comentar muito foi o que a Resultado Digitais fez na sua página de login. O que eles perceberam? Olhando para o Google Analytics, eles viram que muita gente ia no home da Resultado Digitais e depois ia lá na página de login sem ser cliente. O que eles fizeram? A hipótese era, será que se a gente botar um banner aqui embaixo, convidando para um teste gratuito, se a gente vai ter conversão? Eles botaram e a taxa de conversão foi altíssima. Então assim, Growth Hacking nada mais é do que você pensar fora da caixa. Você ter ideias e validar se essas hipóteses funcionam ou não funcionam e usar isso a favor dentro do seu negócio para tentar trazer mais venda. Assim como no marketing de conteúdo ou em vendas a gente tem um funil, Growth Hacking tem um funil diferente também. Ele foi criado e ganhou popularidade pelo David McCuller, que é um investidor de risco lá do Vale do Sinício. E ele chama de AR, que é como se fosse o AR de um pirata ou de um tigre. O que é AR? É de aquisição, ativação, retenção, receita e indicação. Então basicamente no Growth Hacking, cada experimento, cada ação que a gente está fazendo, está sempre pensando em uma dessas etapas. Lá em cima, aquisição é os caras que chegam até seu site, que visitam a tua página, que visitam o teu produto, que ficam sabendo que você existe. Ativação é o cara que de alguma maneira se cadastra, preenche algum material, ele fala contigo, então você capturou um dado desse cara. A retenção é você conseguir de alguma maneira trazer ele de volta ou fazer ele voltar para o teu site e jogar ele mais avançado no teu funil de compra. Receita é quando o cara coloca o cartão de crédito, assina o contrato ou paga por você. E indicação é quando ele faz o referral, quando ele te indica para um novo cliente. A gente usa muita estratégia chamada GetMember, GetMember, que é os teus clientes te indicando para outros clientes. Várias ferramentas usam isso. Então, a cada experimento do Growth Hack, a gente está sempre tentando otimizar um desses pontos do funil. Fez sentido para você? Vai colocar o Growth Hack para funcionar? Está com alguma dúvida de como colocar o Growth Hack para funcionar? Uma dica de ouro que eu dou é que existe um grupo do Facebook fechado chamado Growth Hack Brasil. Todas as esferas de Growth Hack estão lá. Cada hora eu vejo uma dica diferente, um material novo e tal. É muito bacana. Se eu fosse você, se ia para esse grupo, eu vou deixar o link para entrar no grupo aqui nos comentários desse vídeo. E em breve eu vou ter um webinar com um grande especialista de Growth Hack, mas que eu vou deixar em segredo. Isso só vai ser divulgado para quem está inscrito no canal. Então, se você quiser acompanhar esse webinar de como colocar o Growth Hack para funcionar na sua empresa, vai lá, se inscreve no canal. Ficou alguma dúvida? Comenta. Se você tem um amigo precisando gerar mais lead e pensar de uma maneira diferente, otimizar o seu funil de vendas, manda esse vídeo para ele e vem comigo. Tchau, tchau, tchau.